O que é o Agnaldo Dátola? Eu quero saber de você como o mundo inteiro está trabalhando junto, independente de pensamento, partido, religião, para trazer melhores condições para este grupo de pessoas. Está trabalhando bastante. O próprio segmento da pessoa com deficiência vem se mobilizando de forma constante e intensa. Tanto que foi aprovado em 2009 a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Foi aprovado na ONU, um tratado internacional onde ele aborda várias coisas na questão da saúde da pessoa com deficiência, da educação da pessoa com deficiência, da acessibilidade. Então, para a população entender, não é só Tabaté, não é só Brasil. O mundo, através dos tratados internacionais da ONU, vem também realizando acordos internacionais para que a população com deficiência do mundo tenha uma melhor qualidade de vida. Assinaram o tratado internacional com quase 192 países que são ligados à ONU. Sim, você comentou aqui que às vezes as pessoas pensam que o CONDEV só lida com acessibilidade. É pedir rampa, é pedir piso tátil. E não, tem muitos outros setores, como você mesmo falou. Na questão da saúde de Tabaté, o município está fazendo a sua parte? É uma coisa que a gente sente falta. Enquanto o Conselho da Pessoa com Deficiência, até foi uma das coisas que veio como propósito na reunião, seria a fisioterapia para a pessoa com deficiência no município. A gente sabe que tem alguns órgãos que oferecem fisioterapia na cidade, mas não contempla a necessidade da pessoa com deficiência. Por que que não contempla? A pessoa com deficiência, ela precisa de uma fisioterapia constante. Por exemplo, o cadeirante é a pessoa que sofreu acidente, que utiliza a órteses e próteses. Então, a fisioterapia é para o fortalecimento dos músculos, para ela ter uma qualidade de vida melhor no ir e vir. Então, as oportunidades que o município oferece hoje de fisioterapia, elas são poucas, diante da demanda. E a fila é grande, a lista de espera é grande. Então, é por isso que a gente começou a conversar agora, também na última reunião, para que o município tenha a sua própria política nessa área. Para que a gente não tenha essa demanda reprimida nas filas. Também tem a parte de cadeiras de rodas, que daí é uma política pública do Estado, o próprio Conselho Estadual de Saúde liberou orçamento para isso. Mas, é outra coisa também que é uma demanda ainda reprimida. A pessoa com deficiência, principalmente o cadeirante, precisa muito, porque a cadeira precisa estar adequada com o corpo da pessoa, peso, altura. Então, não é qualquer cadeira, né? E com o tempo a cadeira vai se desgastando. Então, ela precisa, que naquele momento que ela precisa trocar a cadeira, que isso venha com mais rapidez. Você comentou de fisioterapia, tem as academias ao ar livre, que a Prefeitura tem investido bastante. Elas são apropriadas para as pessoas com deficiência ou precisam ter alguns equipamentos diferentes? Então, pode ser usado sim, né? Essas academias, mas a academia precisa estar acessível. Não são todas que estão acessíveis. Mas existe a possibilidade, então, de ter o equipamento adaptado. Existe. É que, nesse caso, a fisioterapia também, ela seria como um tratamento, né? Sim. Então, teria que ter, né? Por isso que precisaria ter um local da Prefeitura mesmo para fazer esse atendimento, porque você precisa ter o fisioterapeuta ali à disposição da pessoa para até orientar, né? Sim. Existe um projeto aqui na casa, não vou lembrar exatamente qual vereador que foi, mas que pede playground adaptado para as crianças também. É uma medida louvável, já que essas crianças também têm o direito, óbvio, de brincar com os outros amigos? Sim. Ou você acha que também precisa ter alguém, não adianta ter um brinquedo adaptado, se não tem um professor, um especialista para acompanhar e saber se está correto o uso? Ah, eu acho que independente de ter ou não a deficiência, os espaços que tem academia ao ar livre, sempre tem que ter um profissional ali, porque a gente sabe que o movimento, isso na minha opinião, um movimento que a pessoa faz errado, ela ao invés de ter uma boa saúde, ela pode se lesionar. Sim. Então, porque essa insegurança, eu aconselharia que tivesse sim um profissional ali para até orientar, né? Mas o legal de ser acessível, inclusive para criança, e isso é legal na escola também, a acessibilidade, não só na parte acessibilidade arquitetônica e urbanística, que a gente fala, que seria de rampas, portas largas, mas acessibilidade de materiais, em jogos. Sim. Até o professor de educação física também adaptar algumas modalidades esportivas para o aluno, porque a criança com deficiência, ela acaba aproximando da criança que não tem deficiência, né? E o que a gente percebeu, trabalhando dentro do segmento? Que quando a criança que não tem deficiência, ela participa junto com a criança que tem deficiência, no futuro ela se torna um adulto mais consciente e também não preconceituoso. Sim. Porque na verdade, no nosso entendimento, o preconceito ele vem da dúvida. Da falta de informação. Exatamente. Então, lá é quando criança, não teve informação, e aí quando adulto, qual que vai ser a reação? Ele vai ficar constrangido, vai ter receio de se aproximar, não vai saber como se comportar à frente a pessoa com deficiência. Então, tudo começa muito cedo. Tem que começar lá com a criança, na creche, na escola, ali, no seu um, dois anos. E você acha que as escolas daqui de Itaubaté estão preparadas para lidar com essas crianças e fazer esse convívio mais fácil para elas e para as outras crianças que estão aprendendo o que é diferente e que o diferente é o normal? Então, precisa-se melhorar bastante essa parte de inclusão dos alunos com deficiência, seja na rede municipal, seja na rede estadual ou mesmo na rede particular, né? Mas, o que eu entendo? A gente, em algumas palestras que a gente já deu, alguns participantes comentaram, nossa, eu acho que como essa acessibilidade, ela não está legal ainda, ela precisa melhorar bastante, eu acho que mais exclui do que inclui. E isso é o entendimento do participante. Mas, o que eu entendo? Se essa participação não começar a acontecer, nunca vai ter um processo de inclusão, entende? Então, assim, o que acontece hoje? Pode ser, sim, que tenha muita coisa a melhorar, a se fazer, mas, se a gente for esperar o aluno ter tudo acessível para ele entrar, ele vai acabar nunca entrando, porque a gente sabe que a política pública, ela caminha um pouco lenta, perto do que a pessoa com deficiência precisa. Então, se o aluno com deficiência estiver junto ali no dia a dia da escola, a escola vai ser obrigada a trabalhar esse processo de inclusão. Vai precisar ser acessível, vai trabalhar a acessibilidade, vai ser necessário que ela trabalhe materiais pedagógicos acessíveis, formação de professores que compreendam, né? E que atenda melhor o aluno com deficiência, porque ele vai estar lá. Agora, se ele não estiver, vai acabar caindo no esquecimento, infelizmente. E a gente sabe que, como eu disse no comecinho do programa, é um trabalho de formiguinha, mas que o CONDEF está aí na briga, né, Aguinaldo, e, ao que tudo indica, está caminhando bem. Sim, e é uma da forma de a gente estar junto também, né? O CONDEF está à disposição de quem quiser tirar dúvidas. Então, a gente está falando aqui dos professores, dos alunos. A gente tem bastante procura, e isso é muito legal, de gente que está fazendo aí trabalho de conclusão de curso em diversas áreas do conhecimento. pedagogia, direito, engenharia, serviço social, e é uma coisa que a gente gosta muito de orientar, de fazer, porque são alunos que estão saindo agora do ensino médio, da graduação, e estarão no mercado de trabalho futuramente. Então, é uma honra até a gente orientar essa parte do trabalho de conclusão de curso, porque vão ser futuros engenheiros, futuros professores, gente que vai estar atento, ou mais atento, nessa questão do processo de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, o CONDEF está de braços abertos, não só para os estudantes, mas também para qualquer pessoa que tiver, querer tirar dúvidas, né, Agnaldo? Mesmo empresários, que existe aí a lei que obriga, acima de... A empresa tem entre 100 e 200 empregados, 2% das vagas devem ser garantidas para essas pessoas. Então, existe o interesse, é só buscar ajuda que vocês estão aí, de portas abertas para a população, né, Agnaldo? Com certeza. O Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente trabalha muito na defesa de direitos, mas também, porque esse direito já foi lesado muitas das vezes, né? A gente pega, por exemplo, o Decreto 5296 de 2004, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei Federal 13.146 de 2015, a própria Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência de 2009. Então, baseado nessas três leis que eu mencionei, a gente percebe que são muitos os direitos. Então, a gente precisa, sim, trabalhar nessa defesa de direitos. Agora, a gente gosta bastante também de trabalhar na prevenção das deficiências, de orientar a população como se comportar frente à pessoa com deficiência. E essas consultorias que a gente dá, que a gente menciona aqui para os alunos, para a sociedade, é uma forma de conscientização e de contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor no futuro. É um caminho de formiguinha, sim, que vai no dia a dia, mas é aquela coisa, a gente precisa plantar, porque se não plantar, nunca vai colher. Sim. Muita coisa que a gente faz hoje, talvez a gente nem vá ver, porque é um processo lento. Mas é aquilo que eu disse, se não plantar, não colhe. Então, vamos plantar para que aqueles que vierem depois da gente, daí faz uma colheita melhor. Com certeza. Você resumiu perfeitamente o trabalho do CONDEF. Acabou o nosso tempo, Aguinaldo. Uma pena, né? Uma pena, passou rapidinho. Tinha muito mais assunto aqui para a gente conversar, a gente pode marcar outros. Vamos sim, né? Também para comentar aí a situação em Tabaté, no Brasil e no mundo todo, né, Aguinaldo? Eu agradeço a sua participação, seja bem-vindo quantas vezes você quiser. E se você gostou do programa, quer ver de novo, quer passar para alguém, você já sabe, vai no site, vai no Facebook, vai no YouTube, os links estão todos lá. E também acompanha a nossa programação, porque sempre tem coisa nova e bacana para você assistir. Eu agradeço a audiência e até a próxima. Tchau, tchau.